Tem um pessoalzinho ali na frente, ele nem sabe quem que é, mano. Calma aí. Quem são vocês, mano? Ah, pode chamar eles pra te ajudar, eu acho. Deve ser de mod isso aqui, sei lá. Hmm, representante do vazio. É você que decide quem que entra aí, amigo? Um pouco como você. O Void Woken ria sua cabeça quando você aproxima, seus olhos brilhantes olhando por você. Você olhando sobre sua espada e vê o Fane olhando, transfixado. Você. O Void Woken ria quando o Fane aproxima. Ele se chama traitor, mas ele se chama irmão também. O Fane's drive para encobrir o segredo do universo viu os Eternals se derrubar no Void. Seu hubris viu que as pessoas se derrubar em Void Woken. Quê? Quê? Mas o Void Woken oferece a chance de se redimir, de se reunir com seu povo. Se ele aceita o covenção do reino do reino, tudo será perdido. O Void Woken cria que os Eternals podem voltar ao mundo. Que o Fane possa estar em casa de novo. O Skeletor olha para você. Eu... Desculpa, irmão. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso ver essa terra destruída, só para que possamos reconstruir nosso mundo mais imperfeito. Eu tenho uma nova casa agora. Muito bem, traitor. Siga com seus pés mortais. Compartilhe o seu destino. Um Void Woken cria intensamente em você. Essa criatura parece diferente. Ela se esclarece com um propósito silêncio. A inteligência clint nos seus olhos. Desculpa, Hanola. O que? O que? Perguntar por que eles chamam você disso. Todos os mortais são fãs. Você tem rouxado nosso mundo. Todo o mundo é nosso. O que será? Nós não somos do Void, mortal. Nós somos do mundo. Você é do Void. Oh não, ele mandou uma carta reversa do Uno, velho. Aí fudeu. O que eu vou falar para ele agora? Quando fomos banidos, você foi feito. Você ganhou sua existência toda a nós. Você ganhou-nos tudo. Cara, eu vou rir, eu não acredito nisso aí não, velho. Nós fomos destruídos pelos 7 Usurpos. Eles tomaram nossos poderes e usaram-los para criar você. Eles nos enviaram ao Void e pensaram que nunca iríamos voltar. Eles estavam errados. E agora eles vão enfrentar o reino do reino. Você nos deixou sem escolha. Nós não tínhamos outras ferramentas. Nós vamos voltar. E então, nós vamos tirar o Void. É, vocês são vazios. Não nos resistem. Nós vamos ser quem nós de uma vez eram. E o mundo vai ser restaurado para o que era. Antes que fomos destruídos. Quer dizer que você não teve nada a ver com nenhuma traição. Eu não tive nada a ver com nenhuma traição. Por causa dessa perfeição, você existe. Por causa do que foi roubado de nós, você existe. Por causa dos poderes que perdemos, você existe. Nós os vamos voltar. Mas não vamos lutar com seu passado, mortal. O tempo vai vir quando o cobrado dentro de você deve sair. Se você ainda não puder caminhar, você vai acabar então. Ok. Meteu o pé, bicho. Aquele abraço. O que você disse, resta no ar como uma nuvem noxiais. Os Void Woken eram eternos. Robb de sua source, para criar você. Eles se juntaram com o Void, para que possam voltar. Pior que esse bagulho do vazio também tem no Dota. Só não sei se é o mesmo conceito. Porque eu nunca fui atrás da lore. Mas também tem o vazio lá. Tanto que tem o Face Lesboide, que é um herói do vazio. Aí também tem o Enigma lá também, que também é do vazio. Mas eu não manjo muito da lore para o Dota para falar. Mas, sei lá. Se eles tiverem esse tempo, acabou. Esse é o nosso mundo agora. Deve voltar por eles. Se eles sofrerem uma grande injustiça. Eles têm mais direito desse mundo que nós. Não, cara. É isso aí. Aqui é nóis agora, velho. Eu vou defender as coisas naturais. Para mim, o que é natural... Estou na role play aqui, tá? Como druida, o que é natural na minha vida é o que eu conheço aqui. Então, o mundo como eu conheço é o que eu devo defender. Tudo que não é desse mundo, que no caso é o vazio, que é esses bichos aí, eu não posso lutar por eles. Porque eu defendo as coisas naturais, não eles. Então, a segunda opção não teria sentido. Em outros personagens, talvez eu escolha só a segunda opção. Mas nesse aqui eu vou na primeira. Então, vamos defender esse mundo aqui, velho. Progresso é a annihilação de um jeito de vida por outro. Exatamente. Eu acho que nós somos progresso. Meu... Meu povo... O que eles fizeram para você? Isso não pode acontecer. Você tem que ser restaurado. O que eles procuraram, eles procuraram por poder. O que eles estão fazendo ainda. Ah, mas é 4 contra 1 aqui, velho. Você tem que admirar a sua tenacidade. Mas, de repente, isso tudo faz sentido. As pessoas vão fazer qualquer coisa para sobreviver. Quem poderia os culpar? O que eles... O que eles conseguem... O que eles ajudaram a encontrar? As Papas de Slot... Aplicar... Em um ambiente, eles podem... Aplicar... O que eles estão fazendo? Então por favor... Acho que a gente é só entrar aqui, resolver a treta e abraço. Vai ter que levar você para lá. Vamos lá. Tá certo. O mordomo. Um automata ainda e silêncio antes de você. Um globo feio pulsando dentro da sua cavidade. Talvez dorme. Um compartimento no lado da contração parece ser feio. Há uma parte que está faltando. Eu não tenho ideia de o que isso significa. Eu posso entender que isso significa... ... nos passos dos Eternals. Mas o que isso significa, resta de ser visto. Vira o espelho aqui. Parece que um biblioteca. Finalmente, um lugar onde nós podemos encontrar algumas respostas. Bem-vindo, genio. Se a Acorn não nos acompanha primeiro. Hum... Ferramentas do Escolhido dos Deuses. Vampirismo de Essência. O livro fala obscuramente sobre os riscos e benefícios de tomar a essência de seres vivos. Falando da condenação por esquecimento de essência obtida indevidamente. Mas as palavras mais atormentam do que desagradam. Uma fome estranha cresce dentro de você. Uma fome que você nunca conheceu até agora. De repente você está perfeitamente ciente de que poderia satisfazer essa fome se eu proferisse o feitiço. A revisão espiritual também já tem. O livro fala em termos gerais sobre abrir os olhos para a glória da essência. Mas então os seus olhos começam a premer. Tudo fica mais brilhante, mais nítido. Pretos e brancos se tornam rajados gloriosos de cores. Depois desvanecem de volta ao seu espectro originário. Sabe que agora pode pronunciar os feitiços e ver. Tá. Aí era Turgia e Necromancia. Esse jogo parece tão legal, mas eu enjoo rápido. Aqui com Into the Breach não aguento mais olhar para o game. Ah, enjoo rápido é um problema. É para RPG, cara. Seja qual for. É assim, se você tiver amigo para jogar, velho, tem o modo cooperativo de jogar aqui, né? Só que você não vai entender nada da história porque jogar cooperativo de jogo é uma loucura, velho. Do nada alguém começa uma briga, é doideira. Mas acho que você se divertiria mais jogando multiplayer. Outro capacitador fásico, boa. O que eu saiba melhor do vazio do Law é que o contato com a resistência corrompeu o vazio e passou a ser consciente sobre sua própria resistência. Como posso dizer? É como presenciar o som e a luz nos causasse grande agonia. Então a busca trazer tudo não existência novamente. Esse era o plano inicial, mas com a consciência também veio o desejo e o vazio foi corrompido. Então tem ramos que não querem destruir tudo e sim recriar e governar. Normalmente há uma guerra civil no vazio do Law. É, quase a mesma coisa daqui mesmo. Quem diria, hein? Posso dizer agora que eu joguei Law indiretamente aí, ó. Só para ninguém falar que eu não joguei. Eu imaginei que não dava para abrir essa. Pergaminho, raio de topor... Um botão aqui. O que esse botão faz? Parece uma péssima ideia apertar ele. É. Aua! Eu acho que estou perdendo algo aqui. Eu vou me ensinando. Eu amo que o cara foram te dar. Você é o Tarrion Grey. Você é o Godwoken. Mas você não será divino. Você sabe isso porque você está em amado com um amigo e rival. Você está em amado com Redalys. Ele está em amado com você. Você decidiu deixar a sociedade em um lugar. Agora, Redalys está desaparecendo. Redalys foi para ver o Chancellor e você não viu ele desde agora. Você está no seu caminho para a chancela, quando um homem de voz chama o seu nome. Lucian, a divina, corta o seu chão, e uma dor gentil enxerga o seu coração. Lucian riria em você, e então é morto. E você se preocupa por Redliss. Acreditando que isso vem de sua própria mente, ela percebe a verdade. Ela foi morta por Lucian, a divina. Redliss também deve ser morta, ou ele teria vencido por ela agora. Ela põe sua cabeça e cria. Ela sabe que Redliss foi para ver o chancelor em suas chambers. Ela não sabia que Lucian já estava lá. Ela morre. Você desculpe. Lucian era o divino. Por que ele queria arruinar qualquer pessoa na Academia? De onde seu sucesso deveria chegar. O divino matou muito mais do que o diabo acordou. Ele não era valioso do nome. Oh, por que os humanos fazem nada? O homem provavelmente foi levado mal com o poder. Um eterno não teria nenhum tipo de problemas. Para regrair é ser morto quando a ocasião se chama. A ocasião simplesmente deve ter se chama. É difícil acreditar que o divino fez tudo isso. Sem dúvida de um título se você me perguntar. O espírito de um homem mais velho se torna ao lado, parecem-se oblivioso à condição da sala. Ele volta e oferece-te um sorriso genial. Ah, um novo estudante. Eu admiro o seu entusiasmo. Mas eu estou apenas about to close the gallery for the evening. Você vai ter que voltar na tarde. O espírito fronha com confusão. E então paga um dedo reprimandante em você. Você é novo, então eu não vou reportar sua insolência. Mas você era melhor aprender algumas maneiras se você esperava usar a galeria. Todos os poderes que um bocadinho precisa são documentados por essas ferramentas. A galeria é a parte mais importante de toda a academia. Será que dá para controlar o vazio? Sei lá. Eu não vou permitir que ela seja desrespeitada. A galeria é uma inteligência que não é. Ela lhe dá uma forte olhada e depois se torna. O espírito se acima profundo dentro de você. A sua ideia é sussurro para que você consiga uma lição a ela, para que você consiga uma lição a ela, para que você consiga uma lição a ela, obedecer. O espírito se torna. É, eu estou de boa. O espírito se torna facilmente em sua mente. O seu nome é Kandor e ele acha que está pronto para ascender. Ele acha que ele pode ser God-woken, pronto para subir antes de Lucien perder a guerra. Ele está errado. Ele morrerá. Ele morreu. Ele morreu antes que ele até fez para o Chancellor para pedir permissão de lutar na arena do One. E o que mais, ele foi morto. Você é Kandor, e você é, você acredita, pronto para subir. Os seus tutores desagradam, mas você quer que o Chancellor escasse seu caso. Em vez de, você encontra um homem que você nunca conhece. Um grande e poderoso sorcerer. E quando seu shadow cai em você, você percebe que isso é Lucien, o Divino, ele próprio. Ele te dá um sorriso de benevolência e graça. E você percebe, como Kandor, que você está longe de estar pronto. Você se torna e flui para a biblioteca para acelerar seus tutores. Mas Lucien é muito rápido. Ele te corta. Você é Kandor, o God-woken, morto pela mão do Divino. Um fome se torna profundamente em você. Um desejo para sua source. Essa peça não é sua, mas demanda satisfação. O fome morre. Vai ficar só na fome, amigo. Permetir que sua mente afiada toque a dele. Deixar que ressoem juntas. Você é Leonard Rawl, God-woken. Thief. Se você não ganhar um lugar em Lucien, você vai roubar. Você acha que você vai encontrar vantagem na biblioteca. Mas primeiro, você tem que roubar as leis. Seus tutores têm uma cada vez, mas você não pode risco de acelerar. Você ganhou um passeio para a chancelor. Um de que você suspeita que não iria voltar. Hum, procura os aposentos do reitor na memória dele. Seu melhor amigo Redalys era seu rival. Você sabia que ele era forte. Você assinou que o chancelor sabia também. E enquanto seu amigo estava na sala secreta do chancelor, você roubou o capacitor da própria mesa do chancelor. Mas eu não sabia que você não sabia. Você ouviu o som do murder do seu melhor amigo. Você fugiu. Você escutou os capacitors que você tinha tomado e tentou roubar o resto. Você estava morrendo aqui. Plotando. Quando você foi perdido com um sentimento de amor. Você se sentiu em paz. Você se sentiu a mão de Lucien na sua espada. Você não sentiu que a espalda entrou na sua espada. O sangue aumenta profundo. O sangue... O bagulho é louco mesmo aí, velho. Descubriu o que aconteceu com o Raiderlous. Eu já não descobri ainda. Falei que todo mundo queria. Capacitador Fásico. Tenho que levar. Mais um desses. Tem dois negócios aqui que precisam de energia. Agora vamos jogar energia aqui. Será que eu preciso estar aqui atrás. Para essa missão. Só que eu não estou vendo nenhum suporte para colocar o negócio de energia aqui. Aqui. Veio para cá. Vamos jogar. Isso aqui é água. Se eu jogar o Capacitador ali em cima. Aqui na verdade. Um... Um... Dois então. Dois então. Você está morta? Você virou um esqueleto, mano. E o ferro também? Caralho, eles morreram, gente. Fiquei na bad agora, hein. Ainda não. Você enfrenta um inimigo familiar. Antes de você era um Dwarf, você conhece ou, pelo menos, pensou que você fez. Você vê na sua espécie uma nova espécie. A nobilidade se torna à arrogância. A coarsidade se tornou à crueldade. O rei de Deus criou um novo sonho. Eu não luto com o vencedor. Eu sou o vencedor. Talvez você não estaria escapar de um velho amigo. Faz sentido. Sim, sou eu. No sangue, de um ponto. Não há nada para aqueles que se tornam para o rei de Deus. Eu encontrei um novo mestre. Um bom mestre. Uma promessa de eternidade. Por ele, eu vou ser livre. Caracas, amigo! Let's go! Doideira, mano. Eu precisava entrar naquela biblioteca antes de eu fazer essa briga aqui, ó. Mas eu realmente não achei aonde entrar. Meu rei por favor! Foi muito longa. Minha esperança estava se esforçando. Diga-me, você tem suas mentes sobre você para os próximos trials? Aqui, deixe-me ver. É maior que os deuses, mas também mais mal que o voo. Os pobres têm, os ricos precisam, e se comer, você morrerá. O que é isso? Comida pode ser, né? Maior que os deuses, mas também mais maligno do que o vazio. Você deveria ser capaz de trazer você a velocidade. Uma última leitura para esforçar esses malignos. Mas, sejam alertas. Mestre igual em todas as habilidades é impossível. Essa leitura em Witze requerirá um sacrifício, um nível da sua Constituição. Ah não, deixei minha Constituição aqui, minha filha. Ah, cada um aqui fica no atributo. Aí você pode aumentar aqui o que quiser. Ah, foda-se. Tô nem aí pra você não. Ah, foi aqui que eu comecei a energizar tudo, na verdade. Mas... Eu não vim olhar o que tinha aqui atrás. Tem uma alavanca aqui atrás. Como que chega aqui? Sei lá, bicho. Deixa eu passar uma porrada mesmo, velho. Vou passar um sidequest desse lugar aqui. Não me interessa muito, não. Isso aqui é uma poça de essência? Acho que sim, velho. Todos os Godwoken têm completado seus estudos. Eu vou levar você agora para a arena do One. A coragem espera o victor. Lá você pode cair. Ou você pode cair. Então, ela começa. O primeiro Godwoken para entrar na aberturação da ascension, se tornou divino. ainda? Puta merda, aí fica difícil parar de jogar o jogo. Puta, agora eu empolguei pra caralho, nossa, vou até salvar ele, calma aí, agora foda-se. Porque essa música não dá não, velho. For the rest, may she have mercy on your soul. To the wellspring of ascension, begin. Beleza, onde que é a parada? A divindade será minha e vai só encontrar! Chega perto então pra pegar sua divindade. Já tomou. Nossa, vai ruxar pra caralho! Ei, Osef! O que vocês estão? O feio não está na briga Por que o feio não está na briga? Agora ele está Estou pronto Ai Lançou o pierce não, joga a foice Não pegou Essa combinação não pode ser Tinha um efeito Um efeito Que parece que a espada Não tem um efeito Que vai ser Um efeito Que vai ser Que vai ser Que vai ser Que vai ser O que está pronto? Toma. Nossa, 900 de dano. Aí é foda. Aí mandou a play. Bate no bicho, bate em mim não, cara. Aí é foda. 3 ataques. Eu acho que você se curou com fogo, né? Não parei pensando nisso. Não, aparentemente não. Estamos muito dentro de ar, pelo visto. Mas não se cura com fogo, isso já é bom. Adeus, Cbili. Foi um prazer, viu? Para essa capa aí eu uso você. Errou, aí é foda. É foda. É foda. É foda. É foda. É foda. Não dá porrada não sem andar, hein? Hummm O cara matou em fama, velho Errou Boa Só tem que acertar ele, velho Deixa eu aqui quietinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, não dá por chegar na luz Acho que ele morre Nem fodendo, velho Mas nem fodendo que você fez isso comigo, bicho Ah não, o cara tá me tirando Que desgraçado, velho A última ação dele foi me foder Estamos bem Estamos bem, estamos bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora dá licença, né? Tenho que até lutear por medo Já que estamos parados nos seus corpos aí Mas essa jogada do bicho aí, velho Parecia até com o jogador, velho Tava na cara do gordo, jogou pra trás Eles não tem loot, aparentemente. There can be only one! Na hora de virar Highlander aqui, hein? Vamos lá! O que é isso? É tão bom para você vir, meu Deus abençoado. Você sabe, você tem muitas coisas, mas além de tudo, você é... Reliável. Reliável para o ponto de ser previsível. Você veio para o bem-estar. Eu segui. A senhora Vengeance é, depois de tudo, meu navio. E agora aqui todos estamos. É hora, mistress. Ela dá-lhe um longo e forte olhar. Como se fosse a última vez que nos verão para o resto da eternidade. Depois, ela adora-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Olha o robô. Nós estamos terminados, mistress. Tá certo então, né? Sim, Breederman. Nós estamos terminados. E assim também, Godwoken, você é. Em breve, você será um pouco mais do que os relíquios do tempo passado. E esse lugar será seu tombo. Adeus. Caralho, mano. Equipe Rocket decolando de novo. Caralho. Caralho, tudo isso pra nada, velho. Não sei se você fica puto ou surpreso. O ritual tem falado. A estrutura está em ruínas. Mas você, pelo menos, sobreviveu. Você deveria sentir relíquio, desesperamento, confusão. O que é o que é o rájeo que deslou-se de dentro. O rájeo cresce, burning hotter que o volcánio, teando-se, 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 e sobreviver o seu sentimento. O roxo quer descrever. O roxo quer descrever. O roxo? O roxo se sente-se, o roxo não ador-se. O roxo, e o roxo, Você! Uma figura familiar que terroriza antes de você. Uma cópia de você, enraído. A sua própria face luta em você com fúria desculpa. Ela abriu sua boca e seu Deus fúria começa a falar. Você desculpa! Você ninguém! Você desculpa! Caralho, mano! Eu sou Relic. Eu sou o Deus deste mundo. Tudo o que você é é meu. Ele será meu, mais uma vez. Rir. Surreira-se a seu Deus, que ele possa errar o seu errado. Rir ao Relic, que ele possa ser o Deus de Rivelon. Rir do Deus do passado e sua fútil beba contra a realidade inquestionável de sua própria obsolência. Cara, ele está louco. Eu não vou me render não. Se você não desculpa por sua própria vontade, você vai desculpa por mim. Desculpa para mim! Você está louco. Ele está louco. Eita! Esse meu Deus jogou para trás. Agora eles estão fugidos. Galera 1, eu estou com 1 ponto Pontos já são insuficientes, eu tenho 1 ponto Tá certo então né Complicado isso aí hein Meu chapéu Acho que não é que eu ganhar essa aqui não, não é possível Porque só o Raleigh a gente tem 3 variantes O cara está mais que o covid já Arma gêmea aqui Música 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 Eu acho que se jogar aqui vai acertar todo mundo, né? Não, merda. Tá bom. Ok. Ai, morreu todo mundo. Não é para ganhar isso aqui, não é possível. Como assim fora de visão, cara? Você está sempre em mente. Prepare-se. Eu vou ficar realmente surpreso porque eu não faço ideia como eu vou ganhar isso aqui. Não dá para posicionar ninguém na batalha, velho. Meio que não tem para onde fugir aqui também, né? Acho que é isso. O vampiro mandou, falou, falou. O vampiro mandou, falou, falou. Não há perigo paraلام de poder acompanhar os desafios. Era perigo,م diria, ganha? É podido atingir. Não há perigo. накiders. Uma vermelha... Algumas perigo Women. Caralho, ele tá matando até o Sir Loras, velho, caralho, deuses monstruosos, Sir Loras não fez nada para merecer isso Alguém me tira daqui Como eu saio daqui, pelo amor deus É que eu falo que o Relic tá roubando, velho, nada para ter tudo isso de coisa O cara tem 500 variantes, velho Morri Morri Mas só o Relic tem 3, o que eu tô falando? Eu tô comendo uma bague Vamos lá, né velho Tentar de novo essa bagagem aqui Caralho, eu não tinha percebido que os caras com a copa exata de mim, eu juro que eu não tinha percebido Então, a minha preocupação maior aqui no momento é o Príncipe e a Sylvia O resto, acho que dá para espunar Vamos ver Você é uma falha Você é ninguém Você é um maluco Você é um maluco Olha eu Eu sou re- Surpreenda- Abre- 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 Isso que seria bom Mas eu vou começar com a Hailstorm Acho que vai dar mais dano deles exatamente Vou jogar médium metal aqui Então, Hailstorm Cabeça dos quatro aqui Toma! E não vai deixar usar o próximo ponto. Eu congelei um e já está bom para mim. Não tem daismbolt até onde eu me lembro. Muito bem. Tá doido, é muito dano cara. Não, tá tranquilo, ela já jogou. E aí Maggie, boa noite. Tô esperando por aparelhos aqui, mas também. Vamos lá. Vou usar aqui o ritual do Lich. E aqui... Tirou toda a minha essência, né? Só porque usou essa bagaça aqui ia arrebentar eles. Pois é, a música é boa. Ajuda a suportar o sofrimento que vai ser. Então fazendo assim, ó. É... Andar até aqui eu vou cair certeza. Não vai rolar. Então usa essa bagaça aqui. Daí eu uso o Trailblazer. Se possível que você acerte os três. É, não saiu a bola de fogo como eu queria, mas tudo bem. E aqui vamos jogar esse. Você invoca o Fantasminha Camarada. A Mordida sem condições de usar no momento. Então... Em Trail seria interessante aqui. Porque eu consigo dominar dois deles. Eu acho. Agora não sei se é a armadura física que bloqueou a mágica. Tem as duas aqui. Eu acho que a Atrofia é bloqueada por física. Encantada e silenciada pela mágica. Eu vou tentar conquistar aqui os três. Vamos ver se vai. Tá dando todo mundo isso aqui? Pede de mim só inimigo. Aí. Peguei três pra mim. Show. Agora bate na Sylvia. Você. Pula pra cá. E joga esse cara pra fora. E joga esse cara pra fora. Ok. Agora. Agora. Vou jogar esse Raia aqui. Eu sei que... Pelo menos joga esse aqui pra mim na verdade. Agonia 2. Deixando terrível. Essa aqui guarda pra quando tiver mais inimigos. Joga esse Daze em Pouche aqui. Nesses dois aqui que eu me preocupo mais. Eu vou jogar isso. Ok. E... Vamos jogar também. O bolichinho vai ser muito difícil de acertar aqui. Perd. Muito sede pra usar ainda. Sede de malícia. Ah, boa. Quero ver ele sair daí agora, amigo. Ele saiu, maldito! Tá aqui. Vamos dar o Untaps. Beleza. Boa! Isso aí. Me ajuda. Ah! Tá louco, porra! Oxê! Então, tá bom, né? Tá. Me cura aqui que o outro foi merda ali. Me cura aí. É... Joga a granada de cura ali. Eu vou dar... Calma aí. Cataclismo não... Santuário. Nossa, pequeno alcanço isso aqui, hein. Eu vou dar a armadura aí. E... Desculpa aí, Fane. Mas você recupera a vida, velho. Porque a gente precisa curar o povo aí, velho. E aí... Aí aqui... Encorajar não vai pegar em todo mundo. Então, vamos buffar aqui o... Príncipe que vai jogar agora. Boa. Agora aqui... Agora aqui... É pena que não vai adiantar muito eu bater em você. Porque eu acho que não vai ficar nela. Eu acho. Mas acho que eu quero arriscar. Tá... Aqui fica sim. E até bom porque aí o projeto não vai nela. É... Aqui... Dá pra gente fazer aqui. Dá pra aumentar o dano. E dá... E dá... One taps. Aí. Eu acho que nem tem essa magia, velho. Bloqueou. Esse não. Spore. Eu não tenho essa magia, velho. Mas ela matou pra mim dois inimigos meus. Então... Acho que tá válido. Vamos prender ela no lugar ali. Joga isso daqui. Joga isso daqui. Aleijado. Ela vai tomar quanto de dano? Do... Do negócio aqui? 360. 360. Ela morre. Tá tranquilo. Armadura geral aqui. Vamos dar um pulinho ali atrás. Me divertindo muito com os relatos de militares e podcast. É engraçado. Ah, mas... Isso tem mesmo, velho. No momento que você vai se alistar, já tem muita história engraçada pra ouvir. Ahn... Morde. E aqui, se eu não te esconder, você vai provavelmente morrer. Então... Invisível. Sumidão! Minha chocada está. Minha chica está off. Não abra a longe normal, mas o status está off. A gente está um dessas, velho. Aqui está normal, aparentemente. Aqui está normal, aparentemente. Não sei se isso fica certo no inimigo. É aquele que cria aqui 5 vezes né. Estou com um pouco de medo desse aqui não morrer. Comente não. Mas a maldita bloqueou a minha magia. Mas agora tem certeza que ela morre pelo menos. Usa Fortify. Vamos acelerar o tempo. Você mesmo? Não, você não é a Silvia que eu tenho bastante magia para soltar dos caras lá. Vou tirar a recente de piercing aí da galera. Boa, isso aí. Boa, isso aí mano. Nunca duvidei. O que é essa pessoa com 1 de vida aqui? Ah é, a outra. Caralho, a Raid Storm é sacanagem. Ainda bem que deu tempo de soltar os magicos que eu precisava. Senão eu estava fudido. Mas por sorte eu tenho milagres. Mas por sorte eu tenho milagres. E aí foi de base. Maravilha. Aqui... Mod. Ahn... Eu não estou... Não, está contando que estou atrás. Então vamos usar aqui. Aumentar o dano da arma e ganhar Life Steal. Porradão. Boa. Parece que esse fogo está se movimentando. Eu não estou gostando disso. Se eu tiver que sair correndo... Não tem para onde correr aqui. Acho que é só ganhar a luta a tempo mesmo. Só vem para cá. E... Eu não preciso soltar nada. Tem uma fumaça na minha frente. Então vou usar a Canção das Dreads. Que é bom que eu me dá armadura. Eita porra. Eu sou o último. Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único. Você é o único. Vai te tomar no cu, rapaz. Que porra é essa, mano? Ah, aquela formadura. Meu Deus. Vamos lá. O último é... Mas eu tenho que estar com o perfurante. Pronto. Quando a gente vai o Iphan. A gente está bem. Sub julgado. Não sei, enfim. Ai, 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 ai. Cura o Iphan. Fúria é uma boa, ele tem muita armadura mágica ainda. E eu não posso curar ninguém de novo, ele está acelerado. O que eu posso fazer? Com isso aqui que eu tenho, eu consigo usar um pergaminho de extracção. Pega a silva para cima, aqui ele não tem como atacar a gente. Eu acho. Estou pronto. Morra, criatura do demônio. Ninguém chamou você aqui. E agora? Kame. Ha-me. Ahh. Chocado, toma lá. Ai. Porra, um ataque dele derruba. Aí é foda Aí é foda Aí não tem problema, o protagonista vai acabar com isso agora Protagonista, olhou Jogou o vinha, será que ele vai ficar preso? Eu não sei, jogou o vinha Flau, ficou preso E é agora? Nossa, é agora Eu preciso tirar 333 Eu posso tirar de 327 A 360 É um momento tenso É um momento tenso para todos aqui E tem que ser terra, porque o resto ele reduz o dano Ai meu Deus Eu poderia invocar a arvorezinha do Elden Ring Mas aí não vai ter efeito climático Silvia, protagonista A acendida dos deuses Olhou para sua criatura, tita de essência Canalizando os poderes do avatar da terra Kiyoshi, e joga a terra Embaixo dele Tem Tá lá, menininho Muito bom O titan está em pedaços antes de você O Deus controlando ela está morto pela sua mão De prima, né velho Hoje pelo menos O brilho da mudança da terra De repente Uma voz equece na sua mente É uma malade Onde você é que ela chama? Ah, encontre meu beacão Nós precisamos sair daqui agora A voz equece e dissipa na sua mente Minha face, acho que eu sei onde eu estou Beleza, eu vou embora Todo mundo morto, é isso? Noooosssss Eu vou ter que adivinhar Onde o negócio vai aparecer e... Noooosssss Vamos acabar o combate aí, velho Pra que isso? Vamos lá, né? Joguei ele pro outro lado Vai lá Ah, pronto Agora vai chover na minha frente também Tem negócio móvel aleatório ainda, velho Vem até aqui Tô com medo de passar no portal aqui Diz que morreu pra trás Mas vamos lá Se eu der a esquerda eu não vou conseguir assustar ninguém Então suporte, né? A primeira coisa que eu suporte a fazer é salvar a equipe Príncipe Vem pra cá que você pulou pro outro lado depois Aí eu coloco aqui Tem mais três pergaminhos no meu inventário aqui Fane Vem pra cá? Parece que você não tem que cair em cima da lava Tá, acho que tá bem Beleza, agora corre, gente Acho que eu nem precisava fazer todos os sacrifícios que eu fiz Mas tudo bem Que merda é essa? Ele ficou pro barco, velho E o son of a bitch Eita porra Eu acho que você não podia chegar com o barco lá em qualquer momento Por que eu fiquei procurando o simbolzinho do Deus Aí é foda, né? Eu acho que quando eu disse nunca de novo Eu realmente pensava de uma vez ou de duas Respira Ok Respira 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 Ok Tudo bem Uma vez mais de Eko Eu vou sair de casa Você quer dizer tudo que não aconteceu? Pelo menos você conseguiu matar um dos sete Bem, muito respeitado Eu nunca vi uma coisa assim Eu nunca vi uma coisa assim Vamos falar sobre isso mais tarde Não precisamos de restar Ainda temos um grande descanso para ir, mas... Nós temos que esperar Ela luta o seu olhar Travando o álbum azul Ela respirou um descanso profundo Pelo menos É muito... Muito... Muito bonito aqui, né? Eu vou ter um descanso Eu vou ter um descanso Descanso a mim Eu sugiro que você faça o mesmo Falta com o navio se você quiser Ela vai saber onde me encontrar Talvez seja o seu último descanso Antes que a chuva derrubar novamente Deus acordado Enfira Você merece muito É, eu estou com medo Tá louco E vou ver Mas eu vou ter um descanso Eu também estou com medo E vou ter um descanso Falta com a figura de proa Parar com a figura de proa Eu vou jogar com a arques Ok Ok. É, então é um jogo fácil, né, Maggie? Não tem como, não, velho. O dia foi perdido, e ninguém ganhou. A Divinity ainda está no lugar para pegar. Você será o que vai pegar? Pior que parece que tem os NPCs duplicados aqui, porque tem um NPC nessa realidade e tem um NPC na outra realidade do mod. Doideira. É, tá faltando um de vocês aqui, hein? Depois de tudo que aconteceu, a vida, cada morcelo, parece mais precioso para mim do que ela. Você olhe ao redor, aqueles que te acompanham tão longe. Em cada um, algo único brilha a passar. A Divinity ainda tem eludido, mas a humanidade... A humanidade está forte dentro de você, aqui e agora. Os nomes estão em frente para você, para os seus companheiros. A sua meta falha. O Void está crescendo mais forte e o Hall está escuro. Você sente a necessidade de alguma aficação. Talvez eles também sentem. Eu não quero ter um momento íntimo com ninguém, para ser bem sincero, na real. Estou bem aqui, não é momento para carícia não. A gente está triste, cara. Tá bom, olha coração. Alguma coisa a adicionar aí para a história? Toda essa comissão não fez isso mais fácil para eu restaurar a Anathema Quanto mais distrações... O espírito de Seville assiste a sua abordagem como um espectador em uma praia assiste as vozes rodarem com uma inevitabilidade sozinha E aí temos-o, não é, querido? A última morte foi fechada e chegou a querer-me Eu não sei o que espera... Eu não vejo onde os passos escuros levam Me abençoe agora... Vem aqui e dê o seu desejo morto De morte, deixe-me ser morte Não, Mag, para que? A live aqui é de família Aqui não deve ter nada, né? Vou aproveitar que estou aqui e ouvir as magias de Druida Se tem alguma coisa nova eu acredito que não Will or Wisp Hum... Isso aqui causa loucura? Acho que só essa da fonte curativa que vai ser legal aqui Só que eu acho que ela é mais pra... Como se fosse um colchão, pra descansar por uma batalha Que fala que ela te cura quando você toca ela Então... Não sei se ela parece tão boa Mas vou pegar só pela curiosidade Aparentemente eu descobri as magias que estavam bugando no meu inventário E você aqui, minha senhora, tem um monte de magia de água que provavelmente vão pegar Né, os Lannister ensinaram errado, assim que se dizer Tem algumas exceções assim que a gente dá pra tolerar, mas... Não dá, né, velho? Acho que eu vou pegar a Valanche, velho Parece bonitinho, né? As carreiras da Alexander valem 4 mil, mano Opa, calma Calma que o dinheiro aumentou muito aqui Ok... Organiza tudo aí Ainda tem algum inventário que tá bugando minhas coisas Avalanche... Hidden Spring Invocar o urso campeão Então tá E acho que vou ter que sacrificar um pouco de pontos pra colocar essas coisas aqui, hein? Se bem que... Eu preciso de... Um... Dois... Um... Cadê a outra que eu peguei? De droida Da fonte, perdi a magia da fonte Ah, é porque é a Source, dois pontos Quatro pontos ao todo Muita coisa A minha build basicamente é memória Se tivesse uma arma que estava com memória, eu tava bem Se bem que eu acho que eu... Não vou baixar muita inteligência não Se bem que assim ficou um ponto a mais, né? Pera aí E aqui E agora eu posso ir para a Avalanche Vou... Carregar a maré aí E vou ser exclusivo para ficar aqui Avalanche E andar na maré Ok... Show É isso O que eu queria fazer De resto tá tudo certo Falar com a frente do navio lá agora e partiu Se tudo der certo estamos indo pra última ilha agora no jogo, hein? Tudo indica Tudo está culminando pra essa ilha de Arx Então... Tem que ser agora, velho Take whatever time you need to gather yourself, my friend Quando you are ready, we can proceed Ahn... Dizer que você sabe que a Dama Vingadora levou Darius até você na Ilha sem nome Mas que é relevante, velho Ela... Tem culpa de nada Dizer que você sabe que a Dama Vingadora levou Darius até você na Ilha sem nome E convocar malady Isso vai ser feito Eu só quero saber se os meus companheiros vão vir automático juntos Pare de sim Porque... Não tá dando a opção de fazer isso com eles Mas o seu rosto está desenhado Ela parece cansada, um pouco subduada Ela te olha por cima e desculpa O que está acontecendo com você? Você parece... Feliz Feliz Verdade, como eles deveriam. Eu tive um pouco de tempo para pensar, e há algumas questões que eu quero discutir antes de continuarmos. Eu confio que você tenha esquecido a morte do Meister Siva. Ela se esforça e fecha as minhas orelhas por um momento, como se tentando despeitar um despeito. Ela e eu haviam um acordo com ela. Ela era, obviamente, defunctada. Segundo seus termos, eu era para ajudar você a ascender a divinidade. E ela era para me ajudar... Outra questão. Os detalhes não são importantes agora. É apenas... Não importa. Outra aliança despeitada. Mas eu não vou poder despeitá-lo de forma minha própria. Mas vai chegar um momento que eu preciso contar com você como um aliança. Então... Nós somos? Alianças, é isso. Ahn... Dizeria que você precisa de mais informações. De qual aliança e manéadas você está falando. Será que depois de tudo que ela fez por você ser idiota, senão considera a sua melhor aliada. Não está dando uma opção de recusar. Então vou pedir mais informações. Os detalhes são... detalhes. Ah, vá. Não está dando uma opção de recusar. Não está dando uma opção de recusar. Não está dando uma opção de recusar. Ahn... O que você está dando uma opção de recusar? A senhora diz que você vai ter seu trabalho cortado para você. Nós temos que descobrir o que ela está planejando fazer com os poderes dos seteiros. Você vai precisar encontrar ela e voltar o que ela trouxe. E rápido. Ou ela faz algo irreversível. Dallis, ou qualquer um dos outros, por isso, não pode ser permitido usar os poderes dos deuses. Ela não entende o que deve ser feito. Ela não entende como regrair. É bem simples, realmente. O caos é um fato de vida, mais certeza do que qualquer outro. O poder é uma das poucas estruturas que pode cortar uma linha através desse caos. Se wielded bem, essa linha significa estabilidade, ordem. Comforto contra a unknowável, changing forces de caos. Se wielded bem, essa linha significa domínio, terror. Diferente de caos, mas no melhor. Dallis, e outras como ela, Alexandre, a Mota-tree, o Prince de Shadows... Eles são um pouco melhor do que os demônios, realmente. Eles seekam poder ao exame de outros, não para criar estabilidade, mas para criar servidores. Olhe na minha cara, Godwoken. O que você vê? Eu acho que todos vemos o que queremos ver. Quando eu olho no mirro, eu vejo o balance. O balance entre a escuridão e a luz. Ela não consegue parar de andar se mexer quando ela está falando. Ela já é parada nisso. Acho que ela tem mais animação quando ela está falando, porque ela não para. O tempo inteiro parece que ela está gravando um TikTok. Ela estava angostando e gravando um TikTok ao mesmo tempo, ela não para. Quando o tempo vem para você ascender, lembre-se da minha cara. Lembre-se que, apesar de todas as escuridências que você pode ter, se você puder trazer uma semblância de balance para o mundo, você terá feito tão bom como os 7 fizeram. E se você puder ser mais forte que eles, você vai fazer tudo o melhor. Os 7 fizeram, matados por seu Godwoken, matados por você. Você tem o potencial, a obrigação mesmo, de fazer melhor que eles fizeram. Para criar um mundo melhor que o mundo que eles fizeram. Eu sei o que o mal é, Godwoken. Eu vi o que o Chaos pode fazer. Não é como eu imagino o futuro da Rivellon. Você é minha inscrição contra isso. Agora, não há tempo para gastar. Precisamos levar você para Arx, encontrar Dallas, levar o que ela roube. Vamos lá. Os meus companheiros vão voltar comigo, né? Então... Espera salvar. Vamos. Muito bem. Que sorte para você, eu estou à sua parte. Provavelmente eu sou a única que o suficiente para transportar um todo o navio seguro entre a terra dos mortos e a terra dos vivos. O Capitão Malady, está à disposição. Vou fazer mais sua obrigação. É isso mesmo. Aparece que a gente voltou todo mundo. É isso mesmo. Sobrando a terra dos mortos, a Malady trouxe o Deuco em Arx, para recuperar os poderos divinos que Dallas acalou. Mas o segredo do diabo estava em seu apoio. É isso mesmo. Não, não, não. É isso mesmo. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso? É isso mesmo. O que é isso? O que é isso mesmo? Você ainda quer que o barco do RPG faça isso, Ifritz? Se quiser, vai.